A vista o Iago chegando, a vista, a vista E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vou falar pra tu mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Vou falar pra tu mulher, olha vou te dizer Se é pra fuder gostoso eu vou falar o que é pra fazer Ô mulher, ô mulher, e aí, e aí Então tu vem, fica à vontade, que o Danny vai falar Oi, pode vir por cima e começa a trabalhar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba, essa mina é muito louca Já chegou a rir, o short já veio botar na boca O calvinha desse jeito o Danny vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta, pra lá nós dois namorados Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, eu tô lançando O Iago vai botar pra ele Na treta tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Vem cá novinha que o Iago vai te comer Vem cá novinha que o Danny vai te comer Piranha vem cá novinha que o Iago vai te comer Vem cá novinha que o Iago vai te comer Se na treta te soco firme, quem vai te tacar é o pé Na treta tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Vou falar pra to mulher Vou falar pra to mulher Olha vou te dizer Se é pra fuder gostoso Eu vou falar o que é pra fazer Então tu vem ficar à vontade Seu Danny vai falar Ou pode vir por cima e começar a trabalhar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Essa mina é muito braba, essa mina é muito louca Já chegou a rir, o short já veio botar na boca Carvinha desse jeito o Danny vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta, pra lá nós dois namorar Primeiro tu me mama e depois você me dá Primeiro tu me mama e depois você me dá Eu tô rimando, eu tô lançando, o Iago vai botar pra ela Na treta tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce Na pica tu desce, sobe Na treta tu sobe, desce E sei, e aí, e aí, e aí... Puta que um barulho se eu não tiver com certeza Tá ligado, tá ligado.